Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. É o seguinte, Carly está agora um pouco bolada com a fala da Marcia Fu, porque segundo ela, foi uma fala arquitetada, fala falsa, meio que como se fosse de plástico, uma pessoa de plástico, uma pessoa falsa, entende? Vamos para mais um vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, porque, né, eu peço tanta inscrição assim. Porque a nossa meta, desde o dia 1º de janeiro, é chegar a 300 mil antes do final do ano. A gente passou o ano todo e está chegando muito perto, a gente faltou menos de 7 mil seguidores. Então, por favor, clica no botão vermelho, inscrito e inscreva-se e vamos embora para mais um vídeo. Olha o que a Carly disse. Entenda, é você ver que é uma coisa gostosa, uma coisa que não é de coração, entendeu? Que não é de coração, é a pessoa sensível, é real, é você, é real. Aí a outra já voltou com a frase que ele estava estudando lá no quarto, do que dizer quando faltava. Eita. Foi. Eu já sabia que ia dizer isso. Eu estava comentando já com o menino, 3 a 1 para Cuba, 3 a 0, Brasil e Cuba. Eu falei que era outro 3 vezes da roça. Tudo copiando, não precisa ficar... Nossa, Carly vai ficar metendo essa, deixa eu continuar ouvindo. Querendo estudar o que vai dizer, sei lá, eu acho assim que você tem que usar a sua emoção do real, do sentimento de estar lá. Ah, na moral, o Carly é o seguinte. Nunca já amarrou meus braços hoje. Deixa eu pausar aqui. Carly, é o seguinte, vamos botar os pingos nos is aqui. Cara, a Carly, ela está em uma dor de cotovelo monstruosa, monstruosa. Porque o grupo dela perdeu, tomou um capote hoje, um capote bonito. O mundo não girou para eles, o mundo capotou. Na terça, estava o César Breck. Obrigado, obrigado, não sei o que, obrigado. Estava lá o pessoal na casa da árvore, relaxa que a conta vai vir. Chegou. É aquele ditado, né? Você nunca consegue ganhar da pessoa paciente. Pessoa que tem paciência. A conta chegou. Se ferraram. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. A Carly, meu, vai ter que segurar a dor de cotovelo, porque está feio demais. Nádia, mesma coisa. É nóis.